Fala pras pessoas aqui, veterinário de verdade, né? A gente gosta aqui de sentir o cheirinho do xixi, do cocô pra ver se tá tudo bem, é ou não é? Limpar a orelha, cortar a unha, ver a coloração, você acha que melhorou a coloração, né? Tem que ativar bastante com a eletroacupuntura os órgãos internos justamente pra ele ejetar mais esse xixi, o cocôzinho que é toxina pra fora porque toxina não pode ficar dentro da... Pra não dar questão da ureia, amônia, não dar questões neurológicas e nem de infecção urinária evitar, né? Evitar a série de semia pelo cocôzinho na barriga Muito bem, tá comendo melhor, mais vivo, tá conversando comigo hoje, né? Não é questão de neurologia, não É porque eu toquei a campainha, certo? Mais o que mesmo? Ah, o pescocinho tá mais firme, isso Isso Novidade Levantou o pescoço domingo, começou a lamber a pata, perfeito É, negão, é isso que a tia gosta, hein? Muito bem aqui, ó, fazendo bastante xixi, tá ótimo Parabéns, tá? Aqui, essa questão da boquinha aqui, é que ele tava com a boquinha mais travada, ó A primeira vez Aí, ó, deu machucadinho, lembra que eu falei que a gente tem que fazer aqui, ó inervação da cervical pra conseguir abrir a boca, deglutir melhor, respirar, muito bem